Nas faixas e nas placas é possível ver o pedido de socorro dos pescadores. Um novo protesto foi feito neste final de semana, cobrando soluções para a Barra do Camacho, que está totalmente assoreada. Foram seis horas de protesto e durante quatro delas, os pescadores bloquearam a SC100. Segundo os manifestantes, no dia 4 de outubro, o prefeito de Jaguaruna se comprometeu a contratar um serviço emergencial para reabrir provisoriamente o canal. Por causa dos trâmites burocráticos, o processo de licitação ainda está em andamento. O seu José é um dos moradores que depende da pesca para sobreviver. Segundo ele, esse é um dos momentos mais difíceis que já viveu. Já perdemos um ano sem pesca. E vamos continuar nessa aí, ó. Não dá, não dá mais para nós esperar para hoje ou para amanhã. É já, o negócio é já. É difícil para nós hoje dizer o que vamos fazer amanhã, porque nós não temos nada na nossa mão. Nada. Isso aqui é o que comanda o município de Jaguaruna, Laguna, né, que dá emprego para todo mundo aí. Aqui é o pescador, é o que não é pescador, tudo tem o seu sustento aqui de dentro. A manifestação foi organizada pela União das Associações de Pescadores da Ilha, a UAP. De acordo com a representante da União, a principal reivindicação dos pescadores é de que seja feita uma obra emergencial. Nós como associação e como liderança, estamos conversando diretamente com eles, vimos a necessidade, se não tem um projeto de dragagem, que seja então esse emergencial, né, para pelo menos não solucionar, mas amenizar a situação. Mas mesmo assim, se começar a ter essa circulação de água, até as próprias espécies dos peixes, né, e a oxigenação da lagoa, a lagoa hoje está comprometida, a água doce está aparecendo muito. Hoje nós estamos vendo muita tilápia dentro da lagoa, e por que isso? Porque não está tendo mais a água salgada dentro da lagoa para ter a sustentabilidade da vivência, né, dos pescados, que sempre os pescadores estiveram ali capturando. Segundo os pescadores, a próxima safra do camarão, que vai começar na próxima segunda-feira, já está prejudicada. Afinal, com o assoreamento da barra durante o período reprodutivo, a espécie não pôde passar pelo canal.